Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo dois replantes de orquídeas super fácil de formas diferentes. Um é na telha de barro, olha só que lindo que fica, e elas amam a telha, gente, tá? Enraizam e brotam super rápido aqui nesse tipo de cultivo, tá? E a outra forma, pessoal, é na madeira também, é super fácil e as orquídeas amam, né? Então, gente, esse replante é ideal pra quem tá começando, tem dificuldade de replantar em vaso, é super fácil e com certeza você vai conseguir cuidar e cultivar. Então, as plantas amam, né? Elas enraizam, vão grudando tudo a raiz na telha, vão brotando e vão subindo aí, se agarrando na telha, tá, gente? É muito bom esse cultivo e na madeira também, não tem erro. Então, se você gostar desse vídeo, não esquece do like, se inscreva, deixe seu comentário, seja bem-vindo. Então, bora lá pro vídeo? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é dois replantes super fácil na madeira e na telha, tá? Aqui você pode pegar um pedacinho de madeira, um tronquinho, essa daqui é uma peroba rosa, eu furei. Furei aqui pra passar o gancho de arame, pra pendurar, tá bom? Você pode também plantar nela deitada, tá? Aí você fure e coloca o gancho de três pernas, também dá super certo, tá? Aqui eu tenho a telha de barro, um pedaço de telha, tá? Olha só, eu furei aqui pra passar o gancho, tá bom? E aqui eu não furei, tá? Foi opção, mas você pode também furar vários furinhos, se você quiser, que dá super certo, tá bom, gente? Pra poder passar a abraçadeira. E as orquídeas que eu vou plantar hoje são dois tipos, tá? Uma é uma cateleia intermédia, eu vou deixar a foto aqui dela, é linda, é uma muda, tá? Ela tá aqui com brotação, não tem muita raiz, mas na madeirinha ela enraiza e recupera rápido. E aqui eu tenho oncídios, tá? São três mudinhas de oncídios, daquele que vai crescendo um bulbo após o outro, tá? É aquela amarelinha. Eu quero montar um arranjinho também na telha, eu acho muito bonito, eu ainda não tinha, entendeu? Então, esse oncídio ele vai crescendo pra cima, então o ideal é que você plante em algo que seja comprido pra ele ir subindo, tá, gente? E, pessoal, pra esse tipo de replante a gente usa abraçadeira, tá? Você compra aí em loja de um real, em depósito. Vou utilizar também um pouco de esfagno molhado pra dar umidade, tá? Pra poder, quando a orquídea começar a enraizar, ela ficar levemente úmida, tá bom, gente? Então, vamos começar aqui o primeiro replante de oncídio, tá, gente? Olha só. Você pode plantar na parte de dentro ou na de fora, eu vou plantar na de fora, tá? Então, pessoal, eu vou emendar aqui duas abraçadeiras pra poder tá prendendo a planta, né? Se for daquela grandona, nem precisa. Como essa é pequena, eu vou emendar duas, tá? Você pode também amarrar com arame encapado, se você tiver, ou barbante. Vai aí do seu gosto, tá? Agora, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de esfagno, que está levemente úmido, pra poder dar um pouquinho de umidade. Toda vez que eu regar essa planta, aqui fica levemente úmido, tá bom? Então, gente, essa plantinha, ela enraiza super fácil, tá? Então, você vai pegar aí as mudinhas, ó. Vai ver aí onde é a brotação nova e vai encostar na telha, tá? Isso aqui serve pra qualquer tipo de orquídea, catleia, tá vendo? Essa parte aqui é a parte nova, tá? A brotação nova. Se eu plantar ao contrário, ela vai crescer pra frente. Então, você tem que ver onde é a brotação nova e encostar na telha pra ir subindo, tá? Então, pode ser catleia, dendóbrio, oncídio, denfau, qualquer tipo de orquídea, gente, dá super certo na telha, tá? Então, a gente escolhe aqui as mudinhas, vai encostando tudo certinho, pra poder prender com a abraçadeira, gente. Vai ficar um arranjinho muito lindo. E esse cultivo é maravilhoso pras oncídios, né, pessoal? Porque elas não gostam de ficar muito encharcada. Então, é um tipo de cultivo que você pode regar todo dia e a sua orquídea vai amar. Então, a gente pega aqui o lacre, passa aqui embaixo, tá? Vai segurando, tá bom, gente? Segura aí com o dedo e vai passando aí o lacre. Então, gente, pra quem tá começando, assim, na madeira, né, na telha, é um replante super fácil. É fácil de cuidar, né, é fácil de replantar. Basta mesmo só você amarrar bem a planta, pôr uma trouxinha de adubo e regar ela diariamente, tá? Então, você vai apertando, ó, devagarinho. Sempre passa, gente, aqui o lacre por cima do rizoma, tá? Cuidado pra não apertar as novas brotações, né, porque quebra muito molinha. Então, você vai ajeitando de uma maneira que já fique bonitinho e vai apertando. Viu que tá firme? Ó, não balança, tá? Mas eu vou colocar mais um lacre, ó, na parte de cima aqui pra segurar mais. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, quanto mais fixa a orquídea ficar, mais ela enraiza rápido, tá bom, gente? Então, é muito legal você plantar em telha, em tronquinho, né, que elas gostam muito, tá bom? A telha, pessoal, você deixa ela de molho, tá? Uns três dias dentro da água pra poder furar. Usa broca de parede e é isso, gente. É um cultivo barato, né, é bem geladinha a telha, então as orquídeas gostam muito, tá bom, pessoal? Uma ótima opção aí pra quem não tem madeira, mas tem a telha, né, pra pessoa aí tá fazendo replante. Eu gosto muito, vocês sabem que eu amo replantar na telha. Tenho várias orquídeas, né, inclusive essa semana eu postei um vídeo sobre oncídio. Quem quiser assistir é um vídeo bem completo, com bastante dica, não só na telha, na madeira, né, como em outras opções de plantio, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, pra quem quiser clicar e assistir. Olha, gente, que bonitinho. Imagina isso daqui florido, que lindo que vai ficar, né? Então, a gente acaba de apertar aqui e já corta esse excesso, tá? Você deixa uma pontinha pra você ir ajustando caso ele folgue. Tá? Cortou? Olha, tá pronto. Ficou lindo, gente, já tá aqui uma cara de arranjo. Aqui eu vou apertar também, olha só, né? E a gente vai ajustando, deixando bem fixa. Tá bom? Então, esse cultivo aqui, gente, você pode regar diariamente, né? Você pode pegar e colocar num local aí que pegue bastante umidade ambiente, que rapidinho a orquídea vai enraizar. Escolhendo aqui o nosso replante, olha só. Já finalizamos, né? Agora, eu vou pegar e vou plantar na madeira, tá bom, gente? Então, vamos dar início ao replante na madeira também. Não tem erro, né, gente? A madeira é como se a orquídea estivesse na natureza, né? Nas árvores. Então, se você tem acesso a tronquinhos de madeira, é muito bom plantar. Então, vou estar passando a abraçadeira também. E aqui, gente, no canal tem vários vídeos de replante em vaso, na madeira, em cachepô. É só você clicar aqui, ó, e assistir. Tem muito vídeo legal, eu amo fazer replante, adoro. Gosto de postar aqui pra vocês. Então, são sempre dicas fáceis, tá? Que você pode aí tá fazendo e com certeza você vai conseguir. É meio difícil no começo, né, gente, fazer replante, mas depois a gente vai pegando a prática, tá bom? Então, gente, aqui eu já passei a abraçadeira pelos furos. E eu vou tá colocando mais um pouquinho de esfagno também. O esfagno é pra dar umidade quando você regar. Depois a planta vai enraizando e aí ela vai criando musgo, né, e vai aí ficando mais úmida. Então, aqui é onde tem o brotinho novo, a gente encosta, tá bom? Sempre a brotação nova é encostada na madeira, tá, gente? E os bulbos mais antigos pra fora, tá? Então, a gente vai aqui apertando e puxando o nosso lacre pra dar firmeza, tá? Prende bem, gente. Aqui, pessoal, eu só faço isso, gente. Prendo bem a orquídea rapidinho, ela enraiza, tá? Aqui meu clima é úmido, é bem favorável, eu não utilizo enraizador, tá? O segredo mesmo é a umidade ambiente e prender bem a orquídea na hora do replante. Ela tá um pouquinho desidratada, porque ela ficou fora do vaso, tá? Então, como ela não tem muita raiz, ela desidratou um pouco as folhas. Mas depois, ela vai aí nascer brotos novos e já vai vir bem hidratado. E aí, eu vou fazer rega diária nessa orquídea e rapidinho ela vai crescer o broto e enraizar. Olha, gente, ficou fixa, bem firme, não balança. E, gente, você viu como é fácil? É rapidinho pra fazer esse replante. Prende bem, sempre por cima do risoma, tá, pessoal? Pra que a sua orquídea não quebre os brotinhos novos, tá? Olha só. E tá pronto, gente. Sem segredo, muito fácil e rápido, tá? Então, agora a gente vai cortar também o excesso desse lacre. Pra já ficar bem bonitinho o nosso replante. O que vocês acharam? Vocês gostaram desse replante? Deixa aí nos comentários. Deixa aquele like também, que é muito importante. E se inscreva se não for inscrito. Olha só, gente. Agora ela vai ter espaço pra crescer. Vai subir toda essa madeira, né? Vai enraizar, vai brotar e florescer. Tá bom, gente? Olha só, que lindinha que ficou. O brotinho, vocês vejam que não tem esfagno nele, tá? É bom que não coloque muito esfagno aqui pra não dar umidade e apodrecer. Tá bom, gente? Então, gente, olha só. Ficou lindo. Está pronto. Dois replantes fácil e rápido. Eu fiz bem devagar, gente. Pra vocês verem a forma de fazer. Mas em casa você vai fazer bem rapidinho. E agora eu vou mostrar o resultado final e dar umas dicas aí de cultivo. Prontinho, pessoal. Esse foi o resultado final dos nossos dois arranjos. Super fácil. Então, gente, as duas orquídeas vão precisar de bastante luz, né? Pra poder vegetar. Bastante umidade ambiente, molha o chão. Regue aí com frequência a telha, né? O tronquinho, porque são duas formas de cultivo que seca rápido. Tá bom, gente? Então, você vai regar diariamente, né? Colocar na claridade. Você pode adubar com adubo líquido. Fazer uma trouxinha de adubo orgânico. Colocar ali no meio. Tá? Aqui também a mesma coisa. O adubo aí da sua preferência. Ou adubo foliar. Tá ok? Bastante luz, né? Porque ambas gostam de bastante luminosidade. Principalmente essa que tem os bulbos mais finos. São essas orquídeas bifoliadas. Tá? As intermédias. As chuvas de ouro. As oncídeos também gostam de muita luz. E é isso, pessoal. Esperar desenvolver, enraizar e florescer. Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E existem várias formas aí de cultivar orquídeas, né, gente? Basta a gente usar a nossa imaginação que a gente tem em casa. E dá super certo. Então, se você gostou desse vídeo. Te ajudou. Deixa o seu joinha, ó. É muito importante. Te convido também a se inscrever aqui embaixo. Deixe seu comentário e a cidade que você está falando. Meu muito obrigado a todos os novos inscritos que estão chegando. E a vocês que estão há mais tempo meu, muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.